Olha o tamanho disso aqui. Não vem, garoto! Só não levanta. Isso. Ei, Regio. Pega aqui, pega aqui. Calma. Só manter. Não levanta ele, tá? Não levanta. Se levantar, ele vai sair. Não levanta. Não dá muita pressão aí. Toma. Mete lá. Mete lá. Mete aí que o... Que o gigante vai sair. Por cima. Por cima. Por baixo. Por baixo. Pela boca por baixo. Senão aí ele sai. Isso. A parte de baixo. Tá seguro? Levanta, o gigante. Que lapa, que lapa, que lapa, que lapa. Tá maluco? Regio, segura aqui. Tá gravando. Tá matando gravando esse aqui. Segura aqui. Tá gravando. Tá matando gravando esse aqui. Quer me matar no coração, Regio? Pode trazer pra cima já. É. Segura aqui. Que o filho é meu. Tá maluco? Que gigante.